Música Caríssimos, Autoestudo 2, agora que estamos munidos de conhecimento de como funciona o processo de leitura e algumas técnicas de aplicação no sentido prático para sua eficiência, essa unidade tem como objetivo de trazer as diversas práticas para a formalização da documentação, não só a documentação de ter uma organização de um escaninho na sua casa ou no seu escritório dos diversos documentos que você estuda, mas para que esse instrumento que são as fichas e os fichamentos se transformem como um modelo de estudo, sendo, partindo desde um modelo mais simples até um modelo mais elaborado. Nós estudamos com o passar da disciplina que nós temos diversos tipos de fichas, como de citação, um modelo bibliográfico, de resumo, crítico, assim como neste módulo nós vamos entender um pouquinho mais sobre os modelos que foram propostos pelo projeto chamado de PLEA, da USP. Nós temos três modelos diferentes para isso. Eu convido vocês a ter contato em cada um desses modelos que ficarão de base para dar disciplina, para que você utilize no dia a dia para desenvolvimento do conhecimento, assim como teremos uma continuidade na disciplina em entender como se dá e como ocorrem as redações acadêmicas. Acadêmica, aqui eu estou falando no sentido de academia, no ensino da graduação, assim como se distingue do que é o ensino médio. Aqui nós tratamos principalmente de resumos, resenhas, resenhas críticas, artigos, dissertações e teses. Para a sua elaboração, nós necessitamos diversos instrumentais. E isso vem de enfrenta a diversas normalizações. Essas normatizações nos trazem o quê? Normatizações internas da Unicentro e externas. Essas externas, principalmente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Para tanto, eu convido vocês, a partir desse objetivo, que mergulhem no estudo do e-book, ao qual você terá lá todo um arcabouço de informação pertinente, desde a relação de como deve ser a página do seu trabalho, com as devidas margens, assim quais são as fontes pertinentes, assim como a relação de espaçamentos. Tudo isso é importante não só no sentido de zelo para entrega, mas no sentido de estética, da academia profissional. Assim como nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a não incidência de plágios. Para isso, eu convido você a visitar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais sobre o que é o plágio e quais são os seus tipos. Para tanto, nós vamos aí trabalhar bastante com a exploração das citações. Quais são os tipos de citação principais que nós podemos ter num trabalho? E para tanto, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre citação direta e indireta, a relação da paráfrase aplicada. Nesse sentido, nós vamos percebendo que a disciplina como um todo vai tomando corpo, porque no início você poderia se perguntar, mas afinal, o que essa disciplina tem a ver com a minha formação, nesse caso, administração pública? Espero que você compreenda, com todo esse estudo, que essa disciplina é primordial para que você tenha, sim, uma formalização nos seus estudos e, a partir disso, transforme ele em uma capacidade maior de execução no sentido prático. Não podemos deixar de enfatizar aqui que não é fácil para todo mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há níveis de desenvolvimento. Muitas vezes, os nossos colegas podem se desenvolver e ter mais facilidades para a execução da leitura, bem como maior facilidade para a relação da escrita, mas isso não entra em mérito. Aqui nós estamos entrando em qual quesito? Entramos no quesito eficiência. Nesse caso, a eficiência remete-nos a buscar um objetivo ímpar enquanto aluno. Para isso, nós nos propomos ao que? É entender quais são os ferramentais que nós temos, conhecendo eles, compreendendo a sua prática e, a partir dessa prática, transformando a nossa ação para que os resultados sejam diferentes. Para tanto, eu convido você a observar e ler atentamente todos os materiais e todas as normas que compõem esse autoestudo. Não somente. Alguns deles não estarão implícitos no e-book. Assim, eu convido você a visitar o site, principalmente, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que tenha contato profundo em relação a todas as normas. Assim, nós estaremos aptos a transformar essas normas em uma aplicação computacional para que os nossos trabalhos sejam melhores apresentados e, no caso de estudo, que o nosso estudo seja ainda mais eficiente. Desejo um bom estudo a todos. e, no caso de estudo, que o nosso estudo seja ainda mais eficiente.